A questão da conferência foi muito importante, porque a gente está construindo o futuro da agricultura familiar. A gente espera uma agricultora que essa proposta que nós criamos aqui, que realmente ela venha a fortalecer a agricultura familiar e camponesa no nosso Rio Grande do Norte, nos nossos municípios, porque a gente sabe da importância de trabalhar a agroecologia. E o tema que a gente está mais discutindo aqui é a questão da agroecologia e não o agrotóxico. Então, é muito importante e a gente espera que essa conferência seja muito positiva no trabalho do homem e da mulher do campo, porque a gente sabe que se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a gente tem que trabalhar a agroecologia, porque a gente sabe da importância de trabalhar a alimentação saudável e a saúde da família. Então, para isso, a gente tem que se alimentar com alimentação saudável e sadia. E se a gente continuar pensando nos grandes agronegócios, a gente só vai matar as famílias e nos matar também, porque a gente sabe da problemática que é você usar e trabalhar com agrotóxico. Então, a agroecologia é um tema principal da conferência, então é muito importante para nós trabalhar esse tema e construir propostas para um futuro bem melhor de nós, agricultores e agricultoras do semiárido nordestino, principalmente. Obrigado. 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 Obrigado.